O governo do Maranhão está mudando a cara de São Luís. O novo hospital da ilha aqui no Turu será o maior hospital de urgência e emergência do Estado. Já aqui no São Francisco, o PAC está tirando as famílias das palafitas, trazendo mais dignidade a centenas de famílias. A urbanização será completa na área, transformando um lugar que sempre foi esquecido. E até o final do ano, 1.700 famílias terão moradia digna em São Luís. Esse conjunto aqui no sítio Pirenga está quase pronto. O Parque Estadual do Rangedor, no Calhau, será uma enorme área pública de lazer para todos. Como já foi feito aqui no Itapiracó. A litorânea também terá mais lazer. E não é só isso. Com a expansão até o Olho d'Água, o trânsito na cidade vai fluir melhor e com muito mais beleza no trajeto. O governo está mudando a cara de São Luís. E juntos vamos fazer muito mais. O governo do Maranhão faz mais, faz para todos. O governo do Maranhão faz mais. E aí